A VACA A VACA A VACA O regime queimou, tá queimado Seu nome já tá belecado Procura teu cabo Vai comer cabinho Sai de mim Hoje a VACA foi pro Brejo Eu agora vou viver em Paz Sai Satanás Leva aquela morbidez, faz de uma vez Já vai tarde, ver se fica, não volta jamais Eu até te apaguei no cartaz Ah, hoje a vaga foi pro brejo Vou poder comemorar demais Levou meus as, com sujeito aterrador, acusador, descomunal A mania de ofender, de gritar, de xingar, de saber ser boçal Poder, enfim, o teu plano desabou, o teu cupim Teu filme queimou, tá queimado, teu nome já tá deletado Procura teu gado, vai comer capim, sai de mim Ah, hoje a vaga foi pro brejo Vou poder comemorar demais Ficou pra trás O seu jeito ditador, aliaçador, tão animal A mania de ofender, de gritar, de xingar, de saber ser boçal Melhor assim, longe de mim Come o teu cabim Até o fim Eu te amo Eu te amo Eu te amo Eu te amo E aí